Bastam três letras e dois pezinhos e está pronta a palavra love, amor em inglês. É assim que o Hospital Regional de São Luís de Montesbelos se despede das mamães que dão a luz na unidade. E ainda entrega uma cartinha, como se fosse o recém-nascido que tivesse escrito, anunciando que vai dar trabalho. E espera amor em troca, abraço protetor e dedicação. Afinal, ser bebê não é fácil. A despedida simpática e original foi criada e executada pela enfermeira Arciane Martins, uma profissional da saúde assim de berço, literalmente. É que o pai dela é técnico em enfermagem no mesmo Hospital de São Luís há mais de 30 anos e estimulou a filha a seguir o mesmo caminho. Eu não sabia o que eu queria ser, então ele me incentivou a fazer o técnico, porque o retorno viria mais rápido e aqui eu me encontrei como pessoa e como profissional. O paizão agora é puro orgulho de ver a filha formada em faculdade, um degrauzinho acima dele na enfermagem e com ideias que exaltam a profissão. Falo o Arciane sempre, procurar tratar o paciente como se fosse a gente mesmo, se fosse um parente muito próximo da gente, porque o paciente acaba sendo família. O objetivo do projeto é eternizar o momento do nascimento do recém-nascido e mostrar para aquela mãezinha que ela é uma pessoa importante para a gente, que ela não é só mais uma mãe que gerou uma vida, que ela é uma pessoa diferente, que ela já é amada e o recém-nascido também já é amado, não só pela família, mas também pela equipe. Raiane ficou surpresa quando recebeu a primeira cartinha do filho Gael, que nem saiu dos coelhos ainda. Foi um momento muito emocionante para mim, ver que os pezinhos do neném estavam ali, que é uma coisa que eu vou guardar para sempre, o cuidado que eles tiveram. E no final está escrito que é assinado pelo meu filho mesmo, como foi ele que escreveu para mim. Então não tem como você pegar ela e conter as lágrimas, né? Então assim, eu só tenho que agradecer. A iniciativa da enfermeira ganhou reconhecimento de pacientes, colegas e da direção do arrumadíssimo hospital de São Luís. Ela acolhe a mãe, ela retira imagens do pé da criança e faz o registro dessa passagem da criança aqui na nossa instituição. Isso é motivo de muito orgulho para todos nós. Nesses tempos de pandemia, com profissionais da saúde tão sacrificados, a experiência de São Luís é mais um exemplo para ilustrar a enfermagem. E nesse caso, também celebrar o amor de pai e filha entre si e pela profissão dos dois. Meu pai sempre foi o meu ex-feio. Ele sempre me incentivou, me apoiou e sempre me orientou para que eu fosse, fizesse que eu gostasse. Eu tenho um orgulho muito grande de ver ela trabalhando. É orgulho de ver ela trabalhando como pai e como profissional. Então, assim, para mim é uma satisfação grande. Porque não é qualquer pai ou qualquer pessoa que tem esse privilégio de ver o filho trabalhando na mesma unidade. Estou muito feliz em realizar a aula. Obrigado. 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 Obrigado.